Galera, é o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês aí a como criar uma conta da PSN desde o zero pra você colocar aqui no seu PS3. Eu tô notando que muitas pessoas estão enfrentando muita dificuldade, diariamente eu tô recebendo comentários aqui no canal relacionado a essa questão, a tipo o pessoal comentando que coloca a conta, mas não vai, não funciona, pede senha, você coloca e depois ele volta a pedir senha, umas coisas meio aleatórias. Então, nesse vídeo aqui eu vou ensinar todo o passo a passo de como criar e-mail, conta, colocar no PS3 e se no final desse vídeo você ainda não conseguir, então alguma coisa séria tá acontecendo, leva seu videogame pra assistência técnica porque não é possível, beleza? Mas antes da gente continuar, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho pra receber notificações de próximos vídeos aqui do canal, beleza? Então, como eu disse pra vocês, criar conta na PSN é um procedimento fácil, mas parece que algumas pessoas estão enfrentando algum tipo de dificuldade, eu não sei porquê, mas a gente vai descobrir isso daqui juntos porque eu vou criar tudo do zero, e-mail do zero, conta do zero, colocar no PS3 aqui desde aquele botão inscrever-se e vocês vão acompanhar todo o passo a passo, então se você não tá conseguindo, esse é o momento de você aprender. Então é só você ter paciência e acompanhar esse vídeo, que eu tenho certeza que pra você que tem vô e vó, até o vô e a vó vai ficar extremamente satisfeito e vai aprender a fazer o procedimento também, beleza? Então, sem muita enrolação, bora pra tela do console, bora pra tela do computador, apesar de eu fazer o procedimento no computador, você pode fazer no celular sem maiores dificuldades, tá? Porque o site, tudo, eu vou deixar aqui na descrição tudo o que vocês precisam, tá certo? Por fim, sem muita enrolação, bora comigo agora aprender a como colocar uma conta, como criar a conta, colocar, fazer tudo e jogar online no PS3, que é o que a gente quer saber, beleza? Vamos lá! E antes da gente começar a criar uma conta nova pra colocar aqui no PS3, primeiramente eu quero mostrar pra vocês como que a gente vai fazer pra colocar, de fato, uma conta nova, uma PSN diferente aqui no videogame, certo? Porque muitas pessoas cometem um erro, que é bem simples, mas muitas pessoas cometem esse erro, que é simplesmente você já tem um usuário criado, seja uma conta antiga sua, ou você comprou esse videogame e o vendedor te mandou com uma conta, certo? E aí você tem o botão iniciar sessão, aí você vai entrar nele, já tem um e-mail, uma senha, e simplesmente você tem a brilhante ideia de pegar e apagar esse e-mail e colocar outro e-mail seu. É claro que isso não vai funcionar, não vai dar certo, você vai perder seu tempo fazendo isso, tá? E se também tiver em branco, Melo, mas se o meu tá em branco, não tem nem e-mail, nem senha salvo lá. Posso colocar? Também não, você tem que criar um usuário novo. Então, basicamente, você vai vir aqui em criar novo usuário, coloca o nome que você quiser, dá um ok, entra nesse novo usuário, certo? E você vai notar que o botão iniciar sessão mudou pro botão inscreva-se. É agora sim que você vai colocar uma conta pessoal sua aqui no seu videogame, certo? Então, eu vou clicar no botão inscreva-se, ele vai abrir pra mim duas opções, que no caso é criar uma nova conta ou usar uma conta existente. Acontece que a Sony Playstation desabilitou a criação de contas na PSN através do próprio PS3. Por ser um sistema antigo e não oferecer muita segurança, então eles optaram por não permitir mais que o console crie novas contas. Então, pra você criar uma nova conta, você tem que entrar no site a partir do teu celular, notebook, tablet, computador, netbook, o que você tiver. É o que a gente vai fazer exatamente agora, tá? Então, é em usar uma conta existente que a gente vai colocar os dados dessa nova conta. Eu vou até deixar ele aqui na tela, ID de início e senha, pra gente voltar daqui a pouquinho assim que a conta já tiver criado, beleza? Vamos lá. E é claro que pra gente poder criar uma conta na PSN, você precisa ter um e-mail. Isso é óbvio, né? Se você não tiver, a gente pode criar um agora. Por exemplo, eu vou criar um novo e-mail e eu posso deixar essa página aqui do Gmail aqui na descrição pra ajudar vocês aí a como criar um e-mail. Mas assim, eu acho que todo mundo sabe fazer isso. Eu espero, né? Então, alguns passos eu vou pular. Eu vou colocar aqui criar nova conta para a minha utilização pessoal, beleza? Vou colocar um nome próprio, pode ser Melo. Então, eu vou colocar Melo e apelido Melo também. Pronto. Eu vou criar uma conta, um e-mail aqui, do zero. Data de nascimento, pode ser dia 21 do 5 de 2000, de 2000, 2001. Será que já dá? 1998. Pronto. Que daí já sei que já vai ficar uma data que tem que ser acima de 18 anos, eu acho, né? Mas enfim. Agora, o nome do utilizador. Então, vamos lá. É criando uma PSN 2024. Será que vai estar disponível esse e-mail pra gente? Perfeito. O passe, palavra passe, pode ser então a data. 2105 e colocar Melo. Pronto. Vou até colocar para mostrar aqui. 2105, Melo. Beleza. Criando um e-mail qualquer aqui. Endereço de e-mail de recuperação. Pode ignorar. E é isso. Criando uma PSN2024, arroba gmail.com. Tá ótimo. Então, seguinte. Privacidade, termos. Eu vou aceitar tudo. Criar conta. Prontinho. Eu acho que a gente já criou o e-mail já. Quer continuar com um novo perfil? Sim. Então, vamos aqui no Gmail, né? No Gmail aqui do meu novo e-mail que eu acabei de criar. Aqui tá o Gmail, certo? O inbox do meu Gmail. Agora, galera, a gente vai criar uma PSN, né? Então, uma PSN eu vou pesquisar aqui. PSN. No Google. PlayStation Store. Iniciar sessão. Criar uma nova conta. Essa criação é meio chatinha. Não é tão simples quanto foi o Gmail. Então, país, região. Brasil. Pronto. Brasil, idioma português. Seguinte. Aniversário. Pode ser a data de hoje. Igual eu coloquei lá. Dia 21 do 5 de 1998. Prontinho. Colocar o seguinte. Endereço de e-mail. Claro que a gente vai colocar o mesmo e-mail que criamos lá no Gmail, né? É criando uma PSN 2024, arroba gmail.com. A senha não deve conter três ou mais letras ou números em ordem sequencial. Tá de brincadeira. Então, criando PSN 2024. Aceitou? Criando PSN 2024. Aceitou a senha. Não vou lembrar mais mesmo. É o CEP, aí a gente tem que colocar alguma coisa aqui. Tem que pensar algum CEP. Coloca, guarda aí, porque vai que eu esqueça, né? Então, vou colocar, sei lá, 080... 91? 610? Será que vai? Quem sabe? Coloca que é São Paulo. Pronto. CEP de São Paulo. O ID online. Eu vou colocar qualquer coisa. Reparo gozado. Que palhaçada é essa, Sony? Negócio de reparo gozado. É repouso anfíbio. Vai essa porcaria mesmo. Nome. Nome vai tudo Melo. Pronto. Melo aqui também. Melo. Vai Melo em todo canto. Vamos lá. O seguinte é aceitar os termos, receber por e-mail, receber as coisas, deixe tudo marcado. A conta foi criada, mas ainda não terminou. A gente ainda tem que verificar essa conta, tá? Então, vamos aqui no e-mail que a gente criou, né? No Gmail ou no seu e-mail pessoal. E tem que chegar o e-mail aqui de verificação da Sony, ó. Já chegou. PlayStation. Confirmação de registro de conta. Verificar e-mail. Verificar conta. Pronto. Foi verificado. Beleza. Então, agora eu vou colocar a seguinte. E a gente tem algumas configurações que tem que fazer aqui. Você pode ler com calma e marcar elas ou não. Eu simplesmente marquei as duas opções ali. E prontinho. Tá criado uma conta aqui na PSN. Agora, será que funciona lá no PS3? Ou será que eu vou me lembrar o cadastro que eu coloquei? Eu já não sei. Vamos testar isso daqui agora. Então, tô fazendo em tempo real aqui com vocês. Vou fechar a tela. Tô na mesma tela aqui no PS3. Então, vamos colocar o e-mail, né? Criando uma PSN. Arroba de e-mail.com Eu só tenho uma observação pra falar pra vocês, galera. É que eu coloquei aqui já o e-mail pra mim não esquecer. Porém, a senha não é mais a senha da sua PSN, tá? Você não vai colocar a senha da sua PSN. Eu vim aqui, mas eu vou ter que voltar lá porque não é a senha da PSN que a gente vai utilizar. Como que a gente vai fazer pra criar agora a senha? Pera aí que eu acabei foi me fechando aqui. Então, aproveitando que a gente ainda tá logado aqui. Agora vocês vão vir aqui no ícone aqui em cima. Seja você fazendo pelo celular, pelo PlayStation App ou pelo site, no computador. Enfim, a gente vai nas configurações da conta, né? Configurações da conta porque a Sony desativou o uso de senhas da PSN e do PS3 por questões de segurança. Porque, como eu disse pra vocês anteriormente aqui no vídeo, o PS3 não é mais um sistema seguro. A Sony não pode oferecer atualizações de segurança pro console. Sendo assim, tem o risco da sua conta ser roubada. Por isso, eles investiram nessa questão de desativar o uso da senha física, a senha real da sua conta pra evitar que sua conta possa vir a ser hackeada. Agora a gente precisa fazer um outro procedimento, que vai ser o seguinte. E agora, em segurança, vocês estão vendo, ó, senha de configuração do dispositivo. Tá vendo? Essa opção aqui, ó, é gerar ou gerenciar senhas de configuração do dispositivo. A gente vai utilizar essa senha aqui. Então, simplesmente eu vou gerar uma nova senha. Vocês vão fazer exatamente conforme eu tô fazendo. Gerar uma nova senha. E ele gerou pra mim essa senha aqui, beleza? Eu vou passar ela aqui pro outro monitor, porque eu preciso enxergar aqui que é bem chatinho de digitar esse comando. Ou melhor, eu vou diminuir aqui a Screen Capture e vou jogar aqui, ó. Vou colocar aqui no cantinho a senha pra vocês verem, né, que eu vou digitar ela. Eu acho que eu consigo enxergar aos poucos aqui. A tela pra mim tá pequenininha, mas acho que eu consigo enxergar. Então, vocês estão vendo aí mais ou menos a senha, né? Eu vou colocar exatamente essa senha aleatória aí. Eu acho que coloquei certo. Vocês têm que colocar as letras maiúsculo, minúsculo, tudo da forma que tá aqui, certo? Não dá pra você inverter e fazer qualquer outra coisa errada, porque ele não vai aceitar. Se colocar tudo maiúsculo, não vai aceitar. Se colocar tudo minúsculo, também não vai aceitar, beleza? Então, tem que colocar da forma que tá lá. Pressionando o botão R2, você consegue aumentar maiúsculo, minúsculo. Marca a caixa de salvar senha. Apesar de você não estar utilizando a sua senha da PSN, e sim esse código de uso único, você deve marcar essa caixa de salvar senha, porque senão você vai ter que ficar criando códigos toda hora que você for fazer login. E aí não tem sentido nenhum. Então, marca essa caixa salvar senha. Vamos ver se vai funcionar, né? Eu já digitei. Aparentemente, ué, voltou pro mesmo código? Tá de brincadeira. Será que eu digitei esse negócio errado? O e-mail, deixa eu ver. Criando uma PSN 2024. Eu esqueci de colocar. Esqueci de colocar esse detalhe aqui. Pronto. Criando uma PSN 2024. Então, eu vou colocar em continuar. E eu acho que agora vai dar certo, né? Vamos ver se vai dar certo aí, se vai fazer o login. Aí, aquela tela aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Essa tela aqui, aí a gente vai clicar aqui em concluído, tá? Assim que ele fizer login aqui no PS3, vocês clicam aqui em concluído. Vamos aguardar aqui. Ó, ele já acabou de fazer login. Então, eu vou clicar aqui em concluído, certo? E agora, eu vou fechar essa tela navegador. E vocês veem que repouso anfíbio tá aí feito login com sucesso. Eu já tô com jogo ali no videogame. Então, eu já vou conseguir fazer o login, iniciar a sessão e jogar online. Como vocês estão vendo, tá aqui a conta. Salvar senha tá salvo. E lembrando que você tem que tá com o seu videogame atualizado. Então, se ele for um console bloqueado, ele vai pedir a atualização do sistema. Então, você pode fazer sem problemas. Se ele for um videogame desbloqueado, um PS3 desbloqueado. Que ele é CFW, por exemplo. Então, você vai ter que fazer a atualização do CFW primeiro. E se ele for RAM, você também vai ter que fazer a atualização do RAM primeiro. Eu tenho vídeos ensinando aqui no canal. Eu vou deixar os vídeos aqui na descrição. De como que você faz pra atualizar aí, caso você tenha CFW ou RAM. Mas, no geral, pra você que tenha o CFW, é só baixar a atualização do CFW. Colocar aí um pendrive e fazer a atualização. E pra você que tem RAM no seu videogame, é você fazer exatamente o mesmo. Assim como eu vou deixar no vídeo na descrição. Se você tiver um videogame desbloqueado, você precisa atualizar ele pra poder jogar online. Caso contrário, ele vai ficar pedindo a atualização do sistema. Se você fizer direto do console, você vai bloquear e vai perder o desbloqueio dele. Tá certo? Então, tem que tomar cuidado em relação a isso. Se for desbloqueado, não atualiza direto do videogame. Atualiza conforme eu vou deixar nos vídeos aqui na descrição. O CFW e também dois procedimentos pra vocês fazerem sobre o RAM. Um através de um pendrive e o outro que vocês conseguem fazer diretamente do console. Tenho dois vídeos feitos aí, especialmente pra vocês em relação a atualizar o RAM. Tá certo? Então, basicamente é isso. A conta já tá aqui, já tá feito o login, tô online. Eu vou entrar aqui no Red Dead Redemption, que eu acho que esse jogo já tá atualizado. E aí eu já consigo entrar no servidor e mostrar pra vocês que tá funcionando online alguma coisa. E por fim, como vocês podem ver, está funcionando online perfeitamente. Eu tô aqui no Red Dead do PS3. Se vocês verem, eu vou pressionar o botão Select em Jogadores. Vocês podem ver que tem alguns jogadores jogando online aqui junto com a gente. Então, sim, tá funcionando online. É a conta que acabamos de criar juntos aqui no vídeo. E basicamente é isso, pessoal. Então, assim, se você tinha alguma dúvida em relação à criação de conta PSN aqui no PS3, como que faz pra jogar online. Então, eu espero que esse vídeo resolva qualquer dúvida que vocês tinham e qualquer problema que vocês estavam enfrentando relacionado a esse assunto. Lembrando, tá, que não é só pra esse jogo. Você vai conseguir jogar qualquer jogo com a sua conta PSN que você criou, sendo que o jogo tenha servidores online. Isso é claro, né? Então, se é um jogo específico e ele não tá funcionando, dá uma pesquisada pra ver se o servidor online dele, de repente, já não foi desligado. Tá certo? No mais, aqui vai funcionar online. Qualquer jogo que você tiver que tenha servidor online vai funcionar perfeitamente. Tá, beleza? Eu escolhi o Red Dead Redemption porque é um jogo mais fácil de entrar online e eu já tinha ele atualizado aqui no console. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Comenta, comenta aqui que deu certo pra você. Não vem comentar que não deu certo, porque se não deu certo, eu não sei mais o que te dizer. Porque tudo que eu poderia fazer, eu fiz, mostrei aqui o passo a passo, tá funcionando perfeitamente, beleza? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho pra receber notificações de próximos vídeos aqui do canal. A gente se vê na próxima, muito obrigado, valeu e fui!